A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Glória é nosso Deus, aleluia! O Rei dos Reis, aleluia! Cantamos e exaltamos, Senhor, teu nome! O Rei dos Reis, aleluia! 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 Aleluia! A Glória é o nosso Deus, aleluia! O Rei dos Reis, aleluia! Cantamos e exaltamos, Senhor, teu nome! Aleluia! Aleluia! A Glória é o nosso Deus, aleluia! O Rei dos Reis, aleluia! Cantamos e exaltamos, Senhor, teu nome!